E aí vizinhos, tudo bem? Boa noite, hoje dia 27 do 5, nesse momento 18 minutos e 37 minutos, 18 horas e 37 minutos horário de Brasília, ok? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho se fizer sentido pra você esse tipo de vídeo. Vou trazer pra vocês aqui o preço da Solana, fazer uma análise gráfica da Solana e notícias da Solana no dia de hoje, ok? Bom, vejam que no RS estocático ela tá de 0 a 100, tá em 34, podemos arredondar pra 35, a linha já ficou flex, mostrando movimentação de força e valores compra da Solana, ficou flex pra cima, ok? Esse candle no dia de hoje, o dia de hoje já tinha mostrado uma rejeição, porque ele tinha batido justamente, nós mencionamos aqui na linha de Shimoku, na linha de cima, ok? E também coincidiu com a mediana do canal de Keltner, deu uma segurada no preço da Solana e hoje ela respondeu bem ao mercado, deixa XY caindo, que é o que mede a força do dólar contra as outras cestas de divisa, o Bitcoin subiu, o mundo cripto também deu essa estilingada aí hoje, ok? Veja a movimentação da Solana tá muito interessante no diário, a boca da nuvem de Shimoku tá aberta aqui, uma boca de jacaré e já é iniciada a abertura da nuvem mostrando sinal de compra, ok? No gráfico, vamos dar uma olhada no gráfico da Solana no semanal, ok? Vejam aqui no gráfico semanal da Solana, ela tá numa movimentação muito interessante, ela tá sobre o canal de Keltner, ok? Ela tinha dado essa rajada na semana passada, ela tinha buscado a sua máxima em 188 dólares, tá bom? Ela rejeitou a perca nessa congestão aqui, né? Tá rejeitando, na verdade, tá subindo esse quem do comprador já dessa semana. No RSI Estocático, a linha que mostra a força compradora aqui azul já passou a média lenta, né? A linha lenta e tá curvando pra dentro do canal do RSI Estocático. Nuvem de Shimoku com a boca aberta, mostrando o sinal de força compradora da Solana. Ela se livrando aqui, muito provável ela vai bater nessa linha aqui, que foi a sua última, último valor de descida, porque ela bateu aqui, acumulou 4 candles semanais, ok? E muito provável que a Solana agora vai buscar essa faixa. Batendo ali, dependendo da força do mercado, vamos ver como vai se movimentar, mas ela pode passar, né? Dependendo da força, ok? Mas, normalmente, de primeira ela já não passa, ok? Depende da força do mercado. Normalmente, na primeira ela não passa, pode ser que ela bate, dá uma pré-recoadinha aqui, forma uma pequena cunha triangular aqui de acumulação, e aí vai catapultar pra buscar 300 dólares, ok? Então, esse é o nosso entendimento na leitura da Solana pra este momento, tá bom? Então, a próxima parada da Solana seria nessa faixa de 200 dólares, ela superando, a sua próxima força seria em 250 dólares, superando, ela vai buscar a casa dos 300 dólares tranquilamente, ok? Ela vai dar uma bela pernada aí, isso se não buscar mais, tá? Mas, a priori, o primeiro é aqui 200 dólares, e depois 250 dólares, que foi a última, o último altar da própria Solana, de repente, até fechar esse novo desenho de uma xícara, e depois ela faz uma pré-recoadinha até aqui, uns 200 dólares, talvez, vamos ver como que vai ser isso, 210, 215, faz um bracinho aqui, né, da xícara aí, aí catapulta pra 300 dólares, aí ela vai buscar mais alto, tá bom? Fica esse registro, muito obrigado, forte abraço, valeu, se inscreve aí no canal, abraço! Tchau, 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 tchau!